Você tá com medo de fazer cirurgia e morrer na mesa cirúrgica, né? Talvez você vai fazer uma mastectomia, talvez você vai fazer uma cirurgia na cabeça ou cirurgia intestinal e hoje eu quero trazer informações preciosas para o período pré e pós cirúrgico que são fundamentais durante o tratamento oncológico. A cirurgia é, na minha visão, uma ferramenta, é um anjo que coloca a mão na doença e retira ela para ela não voltar mais. Existem alguns caminhos especiais para você durante esse tratamento. Será que pode comer carne? Será que pode comer fruta? Será que pode comer verdura? Existe algum alimento rimoso que é aquele dito que faz mal à saúde? Então, fique aqui comigo porque essa live é especial para você que tem medo de cirurgia e não sabe o que precisa comer antes e depois dela. E aí E aí E aí E aí E aí E aí